Uma idosa foi resgatada pela polícia com sinais de maus tratos e abandono. O caso foi descoberto graças a uma denúncia anônima. O policial, veja só a imagem, ele teve que pular a janela porque a porta estava trancada. Tem áudio disso aí? Porque a mulher, ó, a gente tem a informação da idade dela. Deixa eu ver o policial. Olha só o policial entrando no local. Senhora? Senhora, tudo bem? Consegue me ouvir? Senhora? Senhora consegue me ouvir? Consegue? Oi? Tô aqui, ó. Senhora consegue me ouvir? Tudo bem? É a polícia. Senhora tá bem? Rafael? Como que é o nome da senhora? Olá. Tadinho, não tá abandonado, não. Leve a bola aqui. Ó, você vê que tão que o policial chega lá, ela demora até um certo tempo a responder. Senhora tá sozinha aqui? Essa mulher tem 93 anos. A senhora consegue falar o nome da senhora pra mim? Consegue? Olha isso, gente. Consegue falar o nome da senhora? Meu Deus. Consegue? Olha só, ela não tem força nem pra falar. Não só pela idade, 93 anos, mas porque estava abandonada. Vai ficar tudo bem. Senhora quer sentar? Ô, meu Deus, olha isso. Calma aí, que eu vou ajudar a senhora. Meu Deus, que tragédia. Ela foi encontrada sozinha. Olha lá. Deitada em um colchão no chão. Você vê que a cama só tava o estrado. Ela tava, era no chão. E a gente sabe, chão gelado. Senhora de 93 anos, se pega uma pneumonia, é fatal pra ela. E dormindo no chão, o contato dela com o perto do chão, e não era um colchão grosso ali, ó. Poderia fazer essa senhora gripar, pegar uma pneumonia. Fora outras situações do abandono, que é passar fome, enfim. Se uma pessoa de menos idade, com a saúde em dia, ficar já numa situação como essa já é grave. Imagine pra uma senhora de 93 anos. Ela estava, inclusive, deu pra perceber ali na imagem? Mesmo a gente borrando o rosto dela, você viu a situação do corpo dessa idosa. Ela estava com lesões nos joelhos. Ela estava desidratada. Segundo a polícia, o filho da idosa pagava uma cuidadora. Os dois foram ouvidos na delegacia. O filho da senhora vai responder por abandono e maus tratos, só que ele pagou fiança e foi liberado. A idosa foi encaminhada para o hospital. Esse caso veio de Campinas, no interior de São Paulo.